Já está disponível o sétimo episódio de Ahsoka, que trouxe o retorno de um personagem clássico de Star Wars, pegando os fãs da série de surpresa. Trata-se do carismático droide C-3PO, que aparece durante o julgamento da Era Sindula na sede da Nova República para livrar a barra da galera geral. Na ocasião, o C-3PO leu uma transcrição de dados enviados pela assinadora Leia Organa, que torna legal a missão de Era nos episódios anteriores. Além disso, a gente ainda tem alguns confrontos físicos entre a Ahsoka e o General Bailon. Temos também a assistente dele lutando contra o Ezra e a Sabine. E o Ezra virou ali um ermitão, né gente? Ele virou o que o Luke é na antiga trilogia. O que vocês acharam disso? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Esse detalhezinho aí do Ezra eu não gostei muito não, mas eu vou te falar que tem que mudar o nome da série de Ahsoka pra Bailon, cara. Cada episódio que passa, eu acho Bailon mais foda, cara. Ele é incrível, puta que pariu. Eu adoro ver essa dicotomia dele, né? Essa dúvida dele, né? Em ser essa coisa nova demais uma vez, né? Ele usa poderes de Sif, mas ao mesmo tempo a T-Gat, né? Que é a aprendiz dele. Ela não é uma aprendiz de Sif, né? Ela é uma padauã. Ela tem até o cabelinho aqui, né? Que os padauãs geralmente usam, né? O Anakin usa. E, cara, o confronto dele com a Ahsoka também é muito legal, né? Porque finalmente a Ahsoka tá indo pra aquele lado mais cinza, né? De misturar as coisas, né? E não ter que tomar uma Jedi zona pura. E finalmente ela vão todos mortos, né? Que é uma coisa que a gente meio que não percebeu, mas os personagens acharam que ela tinha morrido de fato, né? Que ela meio que deu uma subida pra todo mundo. Porra, cara, ele tá de novo numa crescendo enorme e eu espero muito que mantenha. E aí, Gaby? É, eu gosto cada vez mais da atuação do Ray Stevenson, né? Como o Bailand, porra. Esse personagem é muito bom. Esse personagem é incrível. Ele tem, como o Matheus disse, ele tem as habilidades de Sif, né? Na hora da luta e tal. Mas a postura dele, a postura dele de um Jedi, né, cara? Então ele é muito dúbio esse cara, velho. E, mais uma vez, fica pro próximo episódio. O que que o Bailand tá querendo? O que que esse cara tá procurando, saca? Então, você tem ainda? Vai lá, Gê. Eu não sei se vocês chegaram a olhar, mas já num teaser aí, estão dizendo que... Não dando a entender que o que o Bailand tá procurando é uma espécie de Ragnarok no universo Star Wars, assim. Que vai... Que vai fazer... Ele quer extinguir os Sith e os Jedi pra transformar, trazer uma nova... Renascer com uma nova coisa. Que não dependa nem... Não deu certo, né? Que o equilíbrio não dependesse nem do Sith e nem dos Jedi, né? Porque meio que é isso, né? É um equilíbrio entre a força e o lado sombrio e tal. E ele queria... Ele procura um elemento que acabe com isso. A gente ainda não sabe o que é, mas aí estão dizendo que seria tipo o Ragnarok do Star Wars. Eu acho uma ideia bem legal pra zerar o que a gente viu até agora. Sei lá, talvez... Porque a Rey, cara... Essa saga da Rey é muito ruim. E se eles vão voltar com ela... O Ragnarok não vai acontecer, né, Jorge? Porque, porra... Isso já é antes, né? Tem ainda o pessoal da Rey lá. Tem a nova ordem, né? Primeira ordem. É, primeira ordem. Então, porra... O Ragnarok... O Ragnarok acho que não vai acontecer, né, cara? Não, mas eu disse... Será que ele não tá plantando isso pro futuro? Pra depois da saga da Rey? Ele pode estar lá ainda, velho? É isso que eu ia falar, cara. Se ele tá planejando isso, não deu certo, né? Porque tem a Rey aí, deu pra partida de novo. Essa série tá meio que refém do futuro. E o futuro é meio merda, né? Pro Star Wars. O futuro é Rey Skywalker versus Copacabana. A não ser que eles usem o Ezra aí pra voltar no tempo, pra ir pro futuro, sei lá, cara. A não ser que eles façam... Se o Filoni começar a mexer muito com isso, vai dar merda, tá ligado? Vai dar merda, porque mexer com o tempo é zoado, é zoado. Gabi, você ficou decepcionado com o Ezra? Eu fiquei. Não pegar o sabre? Ah, cara, é meio esquisito, né? Eu não fico decepcionado por quê? Porque o Ezra teve uma luta sem o sabre, tá ligado? Isso é muito foda. Sim. É que o sabre tava com a Sabine, né? Não tava com ele. Então ele não tinha como lutar com o sabre. Só que ia embora, cara. Ele basicamente enfrentou a aprendiz lá do Bayland só desviando, tá ligado? Isso mostra o quanto ele é treinado, né? Muito bem treinado. Ele é foda. É, só que, pô, ele suar com o personagem secundário é meio zoado, né, cara? Eu acho que o Ezra que a gente conhece teria amassado todo mundo, não sei. É, é estranho. Ele é pacifista, né? O Barry Skelly vira também o Dragon Ball Z, sabe? Tá meio bagunçado. É estranho. Ele virou, é, realmente, ele virou o Gandhi, né, cara? Ele tá... Calma aí, calma aí. Ele tá com a bata, tá com a rapaz. É, tá com a bata indiana, tá com a rapaz. A dinâmica me lembrou muito o que o Luke faz nos filmes da Rey, tá ligado? Tipo, quando ele fala, ai, não. Pega o sabre e joga, assim, eu não quero mais isso. Ai, não quero essa merda, é. É. Mas isso é uma característica meio que de Jedi, né? Desacreditar na ordem, desacreditar na força. E depois não segurar mais o sabre de luz, cara. A gente viu isso acontecer com o Luke. A gente viu isso acontecer com o Yoda. A gente viu isso acontecer com os maiores Jedi, né? A gente viu... O Obi-Wan mesmo, né? O Obi-Wan mesmo, né? O Obi-Wan, puta merda. Então o Ezra, cara, não foge muito disso, né? Eu acho que ele não acredita mais na força, né? Ele tá meio desacreditado. É, ele tá lá fumando mafonha, tipo, tá lá de boa. Ele tá de boa no mato, cara. Ele tá lá fumando mafonha com a tartaruga, cara. A tartaruga lá, acho ali, cara. O que vocês acharam desses bonecos aí, gente? Dessas tartarugas. Até o War tem um bagulho pra fazer boneco carismático, né? Ah, sei lá, cara. Eu acho que é George Lucas. Eu acho que é George Lucas puro, né, cara? É mais os bonecos que vai vender, cara. É, tem até, tipo, as armas dos Ewoks também, no episódio, né? Tem referência do... Animatrônicos são muito bons, cara. Sempre foram muito bons e não tem jeito. Eu acho um vacilo único, se não usar o animatrônico no livro do Baby Yoda, cara. Inclusive, a gente tá esperando o HB2 aparecer de novo. Matheus vai fazer uma campanha, isso aí, até 2025, quando sair a... A primeira temporada, a segunda temporada, tá ligado? Ele não vai parar, gente. Não, jamais. Porra, e o Troll, cara. De novo, o Troll mostrando aí quem é que manda, né? Botando a pica pra fora aí. E o Troll tá no prato de foda, cara. Puta que pariu. Puta personagem também, hein, bicho? Puta merda, que coisa boa. Eu não lembro do episódio que a gente fez, bem antigamente, lá de Mandaloriano, né? O primeiro, né? Não foi nem o segundo. Eu falava que eu adorava o Troll e que eu queria muito ver ele aparecer de novo. E tá aí, né? Depois de três longos anos esperando, a gente teve um Troll decente aí de novo. E, cara, é muito incrível ver esse personagem. Porque ele é mal, né? Digamos assim, não tão na cara que ele é mal, né? Mas ele é muito inteligente, né? E, finalmente, o personagem que ele é inteligente, dá pra ver que ele é inteligente em tela, sabe? E não só é. O Troll é muito inteligente e ele não faz nada, sabe? Ele só é inteligente. E isso é muito... Um baita estrategista, né, cara? Mostra que ele é um puto estrategista, assim, dentro do universo, cara. Eu gosto disso. E também ele... E, bicho, porra, é o último episódio, né, cara? O último episódio de semana que vem. Putz, vai ter que esperar dois, três anos pra vir as novidades, cara? Putz, eu tô meio órfão de assombia, cara. Eu tô meio órfão de assombia, cara. E tem uma coisa, né, Gabi? Que esse personagem, ele tem aquele clima meio de... De coringa, eu diria assim. No sentido de... Ele não se mexe nas brigas fisicamente. Ele tá sempre ali, tipo... Não, eu não vou brigar. Vai lá, faz isso. Eu acho muito legal esse... Esse auto-reconhecimento de que ele não é um cara corporalmente forte, tá ligado? É bem o Capitão Picard, né, do Star Trek, né? Ele é um cara, tipo, negociador, né? Ele não é um cara de morrado. Então, ele vai, ele vai com a expertise dele. Inclusive, é bem legal que ele vê a sua como ameaça, porque ele liga os pontos, né? Porque ele descobre que ela foi treinada pelo Anakin, e ele, desde o Rebels, ele sabia que o Darth Vader era o Anakin. Era um dos poucos caras que sabiam, na verdade, né? E ele já fala, porra, essa minóvel é essa, cara. Não pode ficar, andar solto por aí. Porque ele lembra o quanto que o Darth Vader era perigoso pra caralho. Tem alguns comentários aqui, deixa eu só ler alguns deles. O Victor dizendo, amigos, que série fantástica. A Lisa dizendo, ele poderia ter feito mais, hein, Gab? Acho que tá falando do Ezra. É, ok, talvez. Se fosse o Ezra do Rebels, teria feito muito mais. É, tem que lembrar que ele tá muito tempo sem lutar, talvez. Também, se tem, a gente tem uma mensagem que fala que o Jedi, ele mantém sua força usando ela constantemente. Quando ele para de usar, a força diminui. Não, e outra, tem aprendiz circo matando o mestre Jedi, então, o combate realmente não deve ser o forte do Jedi. É, lembrando que o Ezra não é exatamente um Jedi. Ele é aquele... Ele é um Jedi que foi treinado fora da Ordem Jedi. Ele não é bem um Jedi. Ele é um Jedi, ele segue os processos da Ordem Jedi. Não, tem um termo que usam, Matheus. Até na série mesmo, o Balan usa, que é os Jedi que são treinados depois daquela época que foram mortos. Na Ordem, sim. É, sim, ele não é exatamente um Jedi clássico. Ele tá fora daquelas regras. Mas, enfim. Aí tem o Vinícius aqui também, nosso amigão aí, o Vinícius, dizendo, melhor canal geek do mundo, cheguei. É isso aí, obrigado, Vinícius. É um exagero, velho. Do mundo, do mundo. O Luciano Gonçalves aí, esse cara que faz o Thrawn, é o Hitler no Star Wars? É um... Acho que não, não. Acho que não. O Hitler no Star Wars é o imperador, né, cara? O Hitler é o imperador. Acho que o Thrawn tá mais pra Churchill, né? É, é o Churchill, boa. O cara é o primeiro.